A aventura do ciclista conquistente Edson Vieira, que pretendia dar uma volta ao mundo sobre duas rodas. Ele e seu companheiro seguiram a viagem, mas após 8 mil quilômetros, o desafio foi abandonado. Vamos saber porquê, na reportagem de Carissa Marim e Paulo Calet. Há exatos quatro meses, a nossa equipe acompanhou a preparação e a partida do ciclista conquistente Edson Vieira, o rodar volta ao mundo. A viagem estava prevista para durar três anos, mas a aventura de Edson foi encerrada na última segunda-feira. O que fez o ciclista exatamente não só a altitude que ia ter, que eu ia encontrar, mas segundo o próprio boliviano, um perigo que ia ter lá, que o Peru estava tendo muitos problemas, principalmente na festa, porque o roubo era muito grande e eles estavam matando pessoas por nada. E mais um período que eu ia pegar, e realmente o período que eu peguei no período tão grande que até eu senti, que não era aquele frio que você sentiu, que era um frio que quando batia, sentia dores. E eu senti muitas dores com o frio que eu peguei, que eu acabei pensando muito antes de seguir, e veio na minha cabeça para retomar, porque eu criei coragem para desistir e voltar. Em quatro meses, foram mais de 8 mil quilômetros percorridos por quatro países. No Brasil, o ciclista pedalou pelos estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná, além da Bahia. O ultrapassando os limites do território brasileiro, passou por alguns países da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Bolívia, onde decidiu acabar a viagem antes de chegar ao Peru. A maior surpresa do ciclista foi a hospitalidade do povo paraguai. O que me marcou mais foi no Paraguai, né? Porque o pessoal, a gente sempre ouve falar de boca de outras pessoas, antes de ter mesmo da TV, o Paraguai é um lugar muito perigoso, aquela coisa e tal, muita máfia, muita droga, muito trato. Mas eu não recebi isso, pelo menos os contatos que eu tive, as pessoas que eu tive foram muito bem recebidos. Eu deixava minha bicicleta na praça, com a bagagem e tudo, e aí o Paraguai me chamava para ir em outro lugar, para poder me ajudar em outras coisas. Quando eu voltava, eu ficava do mesmo jeito, ninguém mexia, outras pessoas ainda falavam, não pode ir, que se voltasse eu tomo conta, mas aqui não há TV. Na bagagem que carregava por uma média de 150 quilômetros por dia, não faltavam águas, ferramentas, roupas, barraca e um fogareiro improvisado. Todo o equipamento pesava mais de 60 quilos. Mas as experiências adquiridas a cada dia aliviavam o cansaço, por isso, como em toda boa viagem, não faltavam histórias inusitadas. Para Edson, a aventura valeu muito a pena, mas por enquanto ele pretende reorganizar a vida em Vitória da Conquista e ainda não pensa em outra viagem. Eu achei que valeu muito a pena. E acho que para ter o camarada a fazer, é mais ou menos que, segundo o meu digital, ele tem quase 8 mil e poucos quilômetros rodados. e para várias unidades estranhas retornar em um mês igual eu cheguei, eu acho que foi uma vitória. O Ex-Notícias, segunda edição, fica por aqui. Outras informações você acompanha amanhã a partir do meio-dia. Fique agora com o programa Multivídeos. Boa noite para você e até amanhã. Tchau. Tchau.